Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Liderar pessoas é uma tarefa desafiadora. Agora, quando a equipe é formada por vários membros de nacionalidades, hábitos e outras tantas coisas diferentes, em uma equipe diversa, o desafio é ainda maior. É aí que entra a importância de um líder multicultural. Um gestor focado na diversidade, que consegue extrair o máximo de cada colaborador e que incentiva a criatividade. Para a gente falar sobre esse assunto hoje aqui no InsiderCast, a gente tem a honra de receber o Fernão Silveira, que é diretor global de estratégia, planejamento e monitoramento de performance da área de comunicação corporativa da Estelantes, que é um dos maiores grupos de automotivos, que é um dos maiores grupos automotivos, aliás, do mundo. Fernão, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Cleiton, muito legal estar aqui com vocês e ter a oportunidade de dividir um pouco, né? Conversar um pouco sobre comunicação, sobre diversidade, sobre liderança, são temas sobre os quais somos todos muito apaixonados. Olha, a gente é meio suspeito para falar porque a gente é apaixonado mesmo, viu, Fernão? Mas a gente, como você falou aqui, não estamos sozinhos, temos, lógico, eles, lindos, maravilhosos, perfumosos, belíssimos. Primeiro ele, que hoje está com uma beca. Olha quem é... Quem é cringe, já que a gente vai usar umas palavras mais moderninhas. Quem é cringe? Vai saber do que eu estou falando. É uma thriller, assim, ó. É bonita, hein? A beca está invocada hoje lá direto de Oz. Ele, Fábio Oliveira. Que excelente apresentação, Bárbara. Nossa, fiquei aqui emocionado aí com o seu descritivo, anos 80. Thriller, Michael Jackson. Olha, essa jaqueta que está aparecendo a Harley Davidson também, não está? Eu estou, assim, muito em sinergia com o nosso convidado, o Fernão, que está com uma camisa também linda, se você puder ver no YouTube, da Jeep. Muito legal. E a gente também tem aqui um outro amigo também, que é um líder multicultural, porque ele vive em cada... Sempre está em um país diferente. Cleiton Lúcio, que país você está hoje, Cleiton? Hoje eu estou no Brasil aqui, pessoal. Bem, eu não sei se meu áudio está funcionando, eu estou até ajeitando a câmera aqui, porque o Itaú acabou de me ligar de novo. Itaú, um dia a gente conversa. Hoje não, por favor. Mas, assim, é uma honra poder conversar com você, Fernão. Olá, Insiders. Olá, Bárbara. E olá, Fábio. Muito obrigado pela introdução ao tema. Para começar, eu queria falar que o Insidercast é multicultural, né? Tanto é que brincadeiras à parte, né? Não, mas como brincadeiras, na verdade, a gente tem até um CEO que é um pug, né? O Ilydeu. Até porque ele não aparece aqui no programa, mas ele está por aqui. Daqui a pouco ele bate na porta ali e tenta ver o que eu estou fazendo. Mas, Fernão, queria começar te fazendo uma pergunta bem simples, né? O que é líder multicultural e por que você desejou ser um líder multicultural na Estelantes? Legal. Obrigado pela pergunta, Cleiton. Bom, eu acho que a questão de o que é ser um líder multicultural, eu acho que é mais e mais o que todos nós, como líderes, temos a obrigação, né? Não é nenhum diferencial, mas temos a obrigação de fazer e de se portar e de proceder, especialmente quando você tem a felicidade e a responsabilidade de trabalhar numa empresa verdadeiramente global e conectada, como é o caso da Estelantes, né? E para quem não sabe, a Estelantes é o quarto maior grupo automotivo do mundo, a Bárbara citou isso na introdução. E a Estelantes nasce da fusão que foi consolidada na metade de janeiro desse ano de 2021, de dois grupos já naturalmente diversos e centenários, com histórias fantásticas na indústria automotiva. De um lado, da onde eu vim para essa união, a Fiat Chrysler Automóveis, né? Que tem marcas como, o próprio nome diz, Fiat Chrysler, e aí daí vem Jeep, Dodge, Alfa Romeu, Maserati, várias marcas apaixonantes que todos aqui conhecem, quem gosta de carro curte muito, e a PSA, que também traz marcas icônicas na história da indústria do automóvel, como Peugeot, Citroën, DS, Opel, Volkswagen, que também são marcas super icônicas, marcas multiculturais, então nós, Estelantes, a gente já nasce como um grupo naturalmente multicultural, naturalmente diverso, então para nós, né, que temos o privilégio de estar dentro dessa companhia e especialmente sermos líderes, né, dentro desse conglomerado tão grande, tão diverso e tão apaixonante, vem junto, porque nós estamos falando de diferentes nacionalidades, nós estamos falando de diferentes formações, tanto profissionais quanto até mesmo formações pessoais, né? Por exemplo, dentro da área da comunicação, nós temos engenheiros, nós temos administradores, nós temos pessoas especializadas, por exemplo, na área da sustentabilidade, então, ser um líder multicultural, e aí não é apenas cultura, do ponto de vista de nós, como brasileiros, temos uma cultura, ou como latinos, ou os franceses, ou os italianos, mas cultura num olhar muito mais amplo, né? Todo o background que as pessoas trazem, as diferenças, as particularidades que elas trazem, que elas trazem, e eu acho que, de novo, numa natureza de empresas multinacionais conectadas e mesmo empresas locais, né, os unicórnios, as startups que começam já com um olhar para o que vai ser esse futuro de conversar com diferentes gerações e crescer, né, buscar anjos, buscar financiadores que ajudem no crescimento, é fundamental ter esse, essa natureza já diversa e multicultural, e é claro que porque a gente está gravando o telefone toca e eu esqueci de botar no mundo, mas isso faz parte também da dinâmica nova, né, que a gente vive aí em home office, né? A gente adora essa naturalidade, Fernão, vamos continuar assim, sem entrar o filho seu, a sua esposa, não tem problema nenhum, a gente toca aqui o barco no Insidercast, vamos brincando, assim a conversa flui melhor mesmo. Beleza. E falando na questão da importância do líder multicultural, passa um pouco pela empatia de você se colocar no lugar de outra cultura, de outro costume, de outra língua, qual a importância para você, na sua opinião, de ser um líder multicultural nos dias atuais? Excelente pergunta, Fábio, e sim, passa pela empatia, claro, né, a empatia é justamente você, os americanos têm essa expressão, né, de você vestir os sapatos do outro, né? Sim, passa muito por isso, né, a gente entender, né, de novo, a formação, o background, a língua, a cultura que essa pessoa traz, as experiências pregressas que ela tem, sejam profissionais, pessoais, educacionais, etc e tal, e você entender um pouco disso, né, e você, ainda mais, de novo, nessa natureza global, conectada, super diversa em todos os aspectos que a gente vive hoje, definitivamente, usando mais uma expressão americana, né, essa, não existe one size fits all, né, não existe um moldezinho, não existe um tamanho único que vai servir para todo mundo, absolutamente não. E isso passa muito pela empatia também, né, e por um outro tema que também é muito vigente, muito discutido por nós no âmbito da comunicação, inclusive, recentemente, foi o tema do ano na ABERJ, né, na Associação Brasileira de Comunicação Corporativa, da qual eu faço parte do board, do board de diretivo, que é justamente a questão da comunicação não violenta também, acho que passa muito por isso, Fábio, de você ter, não apenas a empatia, mas você achar um modo de resolução de conflitos, um modo de resolução de diferenças, que seja empático, eu sei que eu estou sendo até um pouco redundante aqui, mas que você também procure compreender o outro, por que que o outro está trazendo esses pontos de vista que ele está trazendo, por que que o outro, ou a outra, né, não vamos entrar aqui na questão de gênero, mas por que que o outro não necessariamente compartilha do seu ponto de vista, ou não entende exatamente por que você está querendo trazer aquele ponto, ou por que que você tem essa opinião, essa posição. Então, passa muito por isso também, né, porque definitivamente, especialmente quando você começa a trabalhar com as gerações mais novas, isso não é muito bem assimilado, né, é de, ok, mas e a minha voz, né, e por que que o meu ponto de vista, ou o meu jeito de ser, ou a minha experiência não está sendo considerada aqui, né, então top-down, não, e eu estou usando outro anglicismo aqui, mas essa questão do, né, do top-down, tá não aí, não, é assim porque, é assim, é assim porque a gente sempre fez assim, é assim porque sempre foi assim, definitivamente isso não tem mais lugar nas nossas culturas corporativas, e cada vez menos lugar na nossa sociedade, né, o que é muito bom, a gente tem que quebrar essas amarras aí que existem. Fernanda, você usou aqui uma expressão em inglês para dizer, de se colocar no lugar do outro ali, né, agora eu queria, então, colocar a gente no lugar do outro, no caso da equipe, qual que é a importância de ter uma equipe de multinacionalidades, a gente sabe da importância da diversidade e inclusão, você até mencionou agora há pouco a questão do gênero, né, mas você como executivo, na tua visão, no teu entendimento, qual que é a importância dessa multidisciplinaridade no sentido de ter múltiplas nacionalidades, né, numa equipe? Bárbara, é fundamental, né, e eu acho que muito mais do que ser um diferencial competitivo é uma condição sine qua non para grandes empresas e empresas efetivamente competitivas sobreviverem nesse mundo de hoje, porque vamos só ficar, digamos assim, numa discussão um pouco mais superficial, Bárbara, que é justamente a questão da inclusão feminina em cargos de liderança, por exemplo, né, porque a gente ainda vê que em diversas funções, inclusive, ou diversas profissões, carreiras, métiers, como o nosso da comunicação, por exemplo, a gente vê que está aumentando cada vez mais o número de mulheres, especialmente nas posições entrantes, né, nas universidades, diversidades, o número, já até ultrapassa o número de homens em uma diversidade de cursos, mesmo em posições mais técnicas, engenharia e tal, está crescendo, mas essa pirâmide, conforme você chega no topo da pirâmide, infelizmente você ainda tem um déficit, né, você ainda tem um gap muito grande entre mulheres líderes versus homens líderes. E por que que essa diversidade é tão fundamental? Porque, primeiro, se você é, né, uma empresa realmente que quer competir, você quer falar com diferentes públicos, você quer realmente atender esses públicos, você quer realmente entender e atender e trabalhar com esses públicos, e muito mais do que vender serviços ou produtos, você quer ser uma parte integrante da sociedade, do entorno em que essas pessoas estão inseridas, como é o caso do que a gente busca da nossa missão dentro da Estelantes, Bárbara, por que que nas posições de liderança, ou em qualquer ponto da pirâmide, você não vai observar o balanço que existe na sociedade, né, então por que que, como dizia, né, uma letra, não vou me lembrar da música do Caetano Veloso, em que ele fala, né, um macho adulto branco sempre no comando. Por que? Qual que é? Isso definitivamente não reflete a sociedade brasileira e a sociedade no mundo todo, na verdade, como isso é, né. Então, a gente vê um movimento progressivo, um movimento muito importante, de que cada vez mais, não, o topo da pirâmide é muito importante, a gente tem que chegar lá, porque isso, enfim, né, temos que proporcionar essas oportunidades de crescimento para todos, mas se a sua estrutura, os seus times, isso, claro, vale para os times também, isso tem que refletir como a sociedade é, e a sociedade definitivamente, ela não é só composta por machos adultos brancos, né, então isso é muito importante também, que para que você, para que o seu discurso, a sua prática, né, e o seu procedimento como empresa seja realmente verdadeiro, né, aqui vou abusar dos anglicism, walk the talk, você realmente fazer o que você fala, o que você prega, né, você garantir que a sua empresa, a sua companhia, você como líder, como gestor, é fiel a esses valores que você prega, você tem que expandir, você tem que trazer diversidade, né, que agora é uma palavra tão usada com termos, com significados tão diferentes, mas você tem que refletir essa diferença que existe na sociedade, seja em termos de gênero, seja em termos de religião, seja em termos de raça e por aí vai, né, então é fundamental, é uma condição sine qua non para realmente empresas que querem participar de uma forma efetiva, não só do mercado, né, como um todo, mas você participar dessa discussão social mais ampla, que é o que a gente se propõe. Que legal, Fernão. É que a gente costuma falar, né, que quanto mais diversa a empresa, mais antifrágil ela se torna, até porque as ideias são muito múltiplas, né, elas são muito mais antifrágeis porque ela vai passar pelo crivo de várias pessoas e de várias perspectivas, é muito legal essa fala. Agora eu queria te fazer uma pergunta em relação a desafios, né, quais são os maiores desafios que um líder global, multicultural enfrenta no seu dia a dia? Rapaz, muitos. Mas são todos desafios deliciosos, né, eu acho que aí a questão da... e sendo muito, muito transparente, muito sincero, muitas vezes a questão da empatia não é um reflexo para nós, né, nem sempre é fácil você lidar com o controverso. Eu acho que isso é importante a gente ter essa honestidade, porque eu acho que a melhor forma da gente melhorar, da gente evoluir, seja como ser humano, como profissional, como pessoa, é você também entender quais são as suas deficiências, as suas dificuldades, os seus déficits, para você também trabalhar nisso, né, então, e muitas vezes essa questão da empatia, da comunicação não violenta, mesmo para um líder, para um gestor, é complicado porque você tem que saber lidar com o controverso, né, de novo, você tem que saber lidar, você tem que saber lidar com outros pontos de vista, dialogar de uma forma muito natural, e tá aberto, né, entender que, sim, não é só a visão do líder, não é só o top-down, aliás, cada vez menos o top-down é o caminho certo a se seguir, mas às vezes, Fábio, esse, esse, Cleiton, desculpa, esse controverso pode ser incômodo para o líder, né, porque, especialmente quem não, não foi acostumado, né, a, a, num ambiente mais aberto ao diálogo, mais inclusivo, de ter a sua voz de comando, por assim dizer, né, essa postura de comando e controle questionada, pode ser muito incômodo também, e cada vez mais os times, as pessoas vão observar isso e não vão aceitar ou não vão digerir muito bem, entender muito bem esse ponto do, poxa, mas não tem, não tem abertura ao diálogo, não tem abertura ao controverso, né, então acho que esse é um outro, um primeiro desafio. Aí, no caso, pensando já em uma perspectiva internacional, Cleiton, que é um privilégio que eu tenho de, 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 de encarar, de viver no meu dia a dia, né, porque só para, só para contextualizar um pouco, eu tenho uma posição global, então eu, ah, tenho outros sete gestores globais dentro dessa função da comunicação corporativa da Excelentes, e eu sou o único latino, eu sou o único brasileiro dentro desses oito líderes globais que reportam ao nosso vice-presidente global de comunicação. Então, ah, eu, de certa forma, já sou, o, já sou, o, 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 digamos assim, o fora da curva, né, já sou o controverso dentro desse time, porque nós estamos falando aí de quatro, quatro franceses, três, três americanos e um, e um brasileiro que sou eu, né, então um único latino, um único, né, não norte-americano ou não europeu participando do grupo. Então, eu naturalmente, né, e acho que nem, nem foi uma coisa que eu escolhi, acho que algumas dessas coisas foram acontecendo naturalmente pelas oportunidades que eu tive, pelas oportunidades que eu busquei, e pela própria natureza que eu tenho, né, então, ah, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser um expatriado, trabalhar por quatro anos e meio nos Estados Unidos. E, tendo essa oportunidade da expatriação, e isso é uma oportunidade que é fantástica, porque te abre as fronteiras do modo literal e, 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 e não literal, fantástico, né, você realmente passa a enxergar o mundo e as pessoas de uma outra forma, especialmente quando você tá na pele de ser um outsider, né, é, e vocês, né, insidercasts que vocês são, né, é, é muito interessante quando você também tem a oportunidade de ser um outsider. Pra, pra mim, que sempre fui um insider, né, de certa forma, trabalhando junto com outros brasileiros, claro, trabalhei com argentinos, com americanos, mesmo antes de ter essa, essa oportunidade da expatriação, né, é, muito cedo na minha carreira eu comecei a trabalhar com equipes multiculturais, empresas multinacionais, mas quando você, efetivamente, você é o outsider e você tá nesse ambiente externo, digamos assim, esse ambiente que é exterior à sua realidade, ou que você, onde você cresceu, que você tá acostumado com uma outra língua, com outros costumes culturais, isso te abre uma série de portas, uma série de perspectivas e você começa realmente a chegar e falar assim, poxa, agora o outsider sou eu, né, eu sempre fui um insider, eu sempre tive, digamos assim, nessa posição de conforto, e agora eu sou um outsider, então você começa a aprender muito, né, a assimilar muito, por conta dessa experiência. Eu sei que minha resposta foi bem longa, Cleiton, mas só colocando aí dois desafios, né, de você tá sempre aberto ao diálogo, né, essa questão de entender que passa pela empatia, da questão do controverso, que muitas vezes é muito saudável, né, desde que todos tenham essa postura de trabalhar, contribuir para o bem comum, e também passa pela questão da empatia, mas você ter essa abertura e ter a bagagem de lidar com equipes multiculturais, você lidar com pessoas do mundo inteiro, como é o meu caso hoje, dessa experiência que eu tenho, né, que eu estou tendo com Estelantes, de estar aberto e entender as perspectivas, lidar com diferentes fusos horários também é uma coisa bastante interessante, né, porque, por exemplo, a boa parte da minha equipe, com as pessoas que eu trabalho, estão na Europa Central, estão cinco horas à frente do meu dia, né, então muitas vezes quando eu começo aqui o meu dia, muitas vezes as reuniões começam seis e meia da manhã, sete horas da manhã, no nosso horário, já são, já é hora do almoço lá, né, já é hora do almoço na Europa, e isso pode parecer que é um detalhe banal, uma coisa, ah, você está reclamando, que besteira, primeiro que eu não estou reclamando, só estou observando, pode parecer banal, mas quando isso passa a ser uma parte integrante do seu dia a dia, você também tem que ter essa empatia de dizer assim, bom, eu não vou mandar um e-mail às seis horas da manhã, porque isso vai cair na caixa da pessoa que está recebendo, às onze da noite, então peraí, também vamos, né, preciso mandar isso às seis horas da tarde? Não, eu posso esperar e mandar isso amanhã de manhã, que vai ser meio dia para outra pessoa, então acho que passa um pouco por isso também, então são coisas que parecem sutis, mas é bem legal você ter isso em mente, sabe? Fernão, você foi falando e veio na minha memória, na época que eu trabalhava numa multinacional, e eu tinha muito relacionamento com os europeus, com alemães, com italianos, com espanhóis, e era muito isso mesmo, você se colocar no lugar do fuso horário, e também tinha muitas questões culturais de horário, por exemplo, o alemão, ele não, ele não tolera atraso, então sempre na reunião, chegava muito antes da reunião, 15 minutos antes, e o alemão já estava lá esperando para a reunião começar, e assim, são coisas culturais que você vai pegando, e o alemão é muito direto também, quando ele vai pedir alguma coisa, ele não tem a nossa delicadeza sul-americana, aquele cuidado em pedir alguma coisa formal, ele pede direto ao ponto, e você acaba tendo que acostumar também com isso, e ele também acha estranho a nossa doçura, muitas vezes, na nossa comunicação, né? Então, é um fato muito interessante, que eu acredito que você também teve que adaptar na sua linguagem, mas esse é só um adendo. Eu queria saber de você, quais são as oportunidades que você visualiza por ser um líder multicultural? Eu entendo que você aprende diariamente. Queria que você contasse para a gente. Nossa, muito, muito mesmo, Fábio. É uma excelente pergunta também. Cara, culturalmente é muito bacana, é muito rico, é muito diverso, e eu particularmente gosto disso, né? Eu acho que, até pelo fato de eu ter tido o privilégio também de nascer filho de pai e mãe professores, e a minha mãe, ambos falecidos já, mas a minha mãe era professora de inglês também, professora de língua, e então eu habituado à cultura, e minha mãe lia muito inglês, assistia muito filme sem legenda, coisa e tal, então isso de você já ser, desde pequeno, habituado a lidar com uma outra língua, a lidar, e era acostumado em casa, na casa dos meus pais, eram livros em espanhol, livros em inglês, então uma coisa muito natural, era uma coisa muito parte do dia a dia. Então isso já naturalmente, já vai programando o teu software internamente para você, já, poxa, legal, existem outras línguas, outras culturas, vamos entender um pouco mais de como é que isso funciona, então acho que naturalmente já cria uma predisposição, né, essa abertura, essa, digamos assim, multiculturalidade, né, criando aqui um neologismo quase, mas esse ponto também de aprender todo dia, isso que você colocou foi muito legal a sua observação, né, Fabio, as diferenças de como o francês lida com algumas coisas versus como o chinês lida com alguns temas versus o alemão versus o americano, e aqui versus, desculpa, estou usando uma palavra que às vezes pode dar um sentido de contra, né, um contra o outro, um versus o outro, não, versus o sentido de oposição mesmo, né, oposição no sentido de, ok, o que é, né, o que uma pessoa fala, pensando da diferença que outra pessoa fala ou como ela se comporta, então jamais aqui é uma questão de rivalidade ou de um contra o outro, mas é das diferenças mesmo, né, e do nós latinos, como você colocou bem, o latino é naturalmente mais falante, é naturalmente mais simpático, entre aspas, mas não vai direto ao ponto, ele dá muitas voltas, ter diversa muito, enquanto, né, normalmente os anglo-saxões tendem a ser mais diretos, mais econômicos, né, por assim dizer, no feedback, no que colocam, mas acho que isso é muito legal, né, além da gente estar, você ter o lado cultural, por assim dizer, como indivíduo, né, de você entender melhor como uma nacionalidade ou uma postura de pessoa se comporta, pensa, age versus, né, versus a outra, mas também no nosso caso específico de Estelantes, Fábio, nós somos um gigante, né, como eu coloquei aqui, o quarto maior grupo alternativo do mundo, mas ao mesmo tempo nós somos um bebê, porque nós estamos falando de uma empresa que não tem seis meses ainda, a Estelantes vai completar seis meses no dia 17 de julho, então, é tudo muito grande, é tudo muito grande, é tudo muito grandioso, mas também é tudo muito novo, né, e de novo, você está parte, nós, né, fazendo parte desse grupo, nós estamos construindo uma nova cultura baseada em dois pilares, né, em duas raízes muito fortes, que eu mencionei aqui, a FCA, a Fiat Chrysler, né, do lado ítalo-americano da família, por assim dizer, com o lado PSA, que é o lado franco-germânico-britânico, né, olha que combinação bacana aí, você tem Peugeot, Citroën, DS, o lado francês, mais a Opel, né, uma marca tradicionalista, para quem gosta de carro, né, Opel é uma maravilha, né, talvez a marca mais quente das marcas alemãs, e falando também de Volkswagen, né, uma marca britânica, só carros do lado direito, com o volante do lado direito e tal, mas você vê, né, essas, naturalmente a gente já começa a falar aqui de diversidades, de produtos diferentes, de perfis diferentes de carros, imagina, trabalhar com uma marca que só faz carros destinados para a mão inglesa, que vende carros na Grã-Bretanha, vende carros na Índia, vende carros no Japão, olha que bacana, né, você ter isso dentro do portfólio, a gente já, naturalmente, abre a sua cabeça de uma forma muito legal, então é realmente um privilégio participar de um grupo como esse, Fábio. E privilégio... A gente gosta de carro, tá? Não, tá certíssimo de assumir, e um privilégio também é poder aprender, certo? Como a gente tá falando aqui em todo o nosso episódio de hoje, falando nisso, eu queria saber de você, com mais de 20 anos de atuação na área de comunicação, é nosso colega aqui, né, o colega principalmente do Fá, jornalista, já passou por várias empresas multinacionais na área de comunicação corporativa, quais foram os seus maiores aprendizados nesses anos todos de carreira, Fernão? Bárbara, acho que a primeira, e eu como jornalista, né, e sempre serei, sou jornalista, sempre serei, com muito orgulho, tenho muita paixão pela minha profissão, muito orgulho da minha profissão, como jornalista, falando especificamente como profissional de jornalista, eu tenho muito, muito grande no meu coração, tenho muita gratidão pelos tempos que eu passei na redação, né, na redação do Diário do Grande ABC, na redação do Terra, do Portal Terra, e antes mesmo de eu entrar no Diário do Grande ABC, eu, durante alguns poucos meses, o meu primeiro job, de fato, como jornalismo, foi corrigindo classificado para a Gazeta de Santo Amaro, né, eu sou da Zona Sul de São Paulo, nasci ali no bairro de Santo Amaro, Chacar, Santo Antônio, então meu primeiro bico, meu primeiro trampo, assim, na faculdade, estava no primeiro ano da faculdade, foi corrigindo classificado para a Gazeta de Santo Amaro. Então, de conhecer a dinâmica do jornal semanal de bairro, né, os fechamentos eram as quartas, tinha que fechar quarta-feira, então a gente passava a noite de quarta-feira fechando o jornal, porque quinta-feira tinha que ir para a gráfica, para rodar, para ser distribuído aos sábados. Então, você começar a aprender essa dinâmica, né, tão cedo e ver, daí, do jornal de bairro, vou para o Diário do Grande ABC, que na época do Diário do Grande ABC que eu trabalhei lá, era o maior jornal regional do Brasil, cobrindo todas as sete cidades da região do Grande ABC, e aí você aprende que o Grande ABC tem sete cidades, isso é bacana também. Não é só o ABCD, não são só as quatro, tem outras três cidades aí. E você ir para um grande portal de internet, o Terra, também foi uma experiência muito legal. Então, como jornalista, Bárbara, a minha, os anos que eu passei na redação foram anos que realmente moldaram o Fernão, tanto como profissional, quanto muitas coisas como pessoa também, como caráter, como entender realmente o que é. A nossa responsabilidade como jornalista, trabalhar com fatos, apuração, o controverso, os dois lados, toda a história, você tem que ouvir os diferentes lados, etc. E aí, então, esse aprendizado muito grande que eu levei definitivamente para a minha carreira no mundo corporativo, e sempre trazendo essa questão dos fundamentos, dos fundamentos do jornalismo, como eu falei, do controverso, de fazer as perguntas, de, ok, o que é o fato aqui, o que é interessante para esse público com quem eu quero me endereçar, o que eu devo, qual é o ângulo que eu devo tomar para essa história, qual é o gancho que eu vou dar, que deve ser dado para essa comunicação. Isso vai desde um press release, desde uma comunicação que você está fazendo com seus funcionários, ou de uma atividade para as comunidades no seu entorno. Então, esses fundamentos como profissional de comunicação, os ensinamentos que eu tive na redação, eles trazem, eles foram fundamentais para que eu seja quem eu sou hoje, tanto a pessoa quanto o profissional. E aí a experiência, né, de, no mundo corporativo, de trabalhar com perfis diferentes de empresas, né, começando com uma consultoria de recursos humanos, aí indo para uma multinacional química, aí entrando na indústria automotiva, né, eu, naturalmente, eu me considero muito afeiçoado à cultura americana, seja pelo fato de eu ter trabalhado aí, né, em duas multinacionais norte-americanas, e agora, né, numa que, trabalhando numa que tem 30%, pelo menos, dela é americana, mas quando eu entrei na FCA, era quase 50-50, né, ítalo-americana, agora, né, temos aí o componente francês também. Então, eu, naturalmente, sou muito afeiçoado à cultura americana e, por ter podido morar nos Estados Unidos, isso também traz muito a questão do idioma, da fluência, dessa visão de mundo que a gente conversou, né, de você, o que você aprende em ser um outsider, né, te dá uma perspectiva muito diferente do mundo, das coisas das pessoas, quando você é um outsider, a gente falou um pouco disso antes, e aprender outra cultura, você tá em um outro país e, né, e ter nada, é o que eu brinco, nada se iguala à experiência de você estar em um outro país e ter alguém que vai instalar TV a cabo e internet na sua casa. É uma experiência. Primeiro, você contratar o serviço, aí a pessoa vai e instala os perrengues que você tem, porque também lá fora tem perrengue, não é só no Brasil que tem, não, né, em todo lugar você tem desses perrengues. Então, isso é muito legal, né, isso realmente te faz crescer muito e, claro, ter o privilégio de lidar com colegas de outras formações, de outras experiências profissionais, de outras nacionalidades, de outras orientações, né, então isso realmente vai contribuindo pra esse caldeirão, por assim dizer, cultural e profissional que cada um de nós é, né, cada um de nós traz um caldeirão dentro de si. Nenhuma referência aqui ao Luciano Huck, gente, pelo amor de Deus, mas cada um de nós traz um caldeirão dentro de si. Que são essas coisas que vão acrescentando, né, vão fazendo, vão montando a nossa história, vão montando a nossa receita e ajudando a transformar, né, a fazer os adultos, as pessoas, né, os seres humanos que nós somos. Então, isso é muito legal, né, então você sempre ter, tá aprendendo com as outras pessoas, com as outras culturas, com as outras indústrias, com o que você faz do seu trabalho. Então, acho que isso acrescenta demais. Fernão, que sensacional ouvir a sua história, porque, assim, é muito legal perceber quando a pessoa, ela vem, entre aspas, de baixo, né, você falando do seu primeiro trabalho e tudo mais, e é sempre assim, né, isso que é legal. A gente conversou com o Davi Greenberg, que ele é VP do McDonald's, e ele... Esse cara, eu não gosto dele, viu? Esse cara, ele é antipático, ele fala que ele é atleta, ele não é atleta coisa nenhuma, e esse cara, você já estragou a entrevista já, não gosto desse cara. Eu tenho um carinho imenso pelo Davi. O Davi é um cara, enfim, como ser humano, como profissional, só tudo de bom. Exatamente, exatamente. Nossa, a gente teve contato com ele, em breve vai sair uma série de podcasts que a gente produziu com ele, e a gente teve um pouquinho mais de contato ali, um pouquinho mais, conhecemos a família dele durante esse período. O ser humano ímpar, né, sensacional. Esse cara é fora da... Ele é literalmente fora da curva. O Davi também é fora da curva, né? E você falando da sua história, me lembrou um pouquinho da dele, que ele contava que ele estagiava, e aí ele tinha que buscar o McDonald's para o pessoal do serviço dele, e hoje ele é VP do McDonald's, né? Olha que história louca. E eu acho isso sensacional, porque assim, os jovens hoje em dia, né, eles acham que vão sair da faculdade, não, já vão pegar um cargo de gerência ali, já vão, né? Não, vai ralar, sim. Não é assim, não. É verdade. E sabe de uma coisa, né? Eu acho que... Enfim, até pela questão que a gente estava falando aqui da questão do caldeirão que a gente é, né, Clayton? E eu acho que isso passa muito por isso, né? Então eu acho que um pouco da crença que você tem como pessoa e tal, mas... Isso te constrói, cara. Isso dá base. Constrói caráter. Isso dá base. Constrói caráter, exatamente. Isso dá base para você. Quando aperta, você lembra lá de trás das coisas que você passou e você fala, não é tão difícil. Já passei coisa pior lá atrás. Exatamente. E, de novo, isso te dá... Eu acho que, né, de novo, eu não seria a pessoa e o profissional e o líder que eu sou se eu não tivesse começado a corrigir classificado de quarta-feira à noite na Gazeta de Santo Amaro. É... É mais resiliência, né? E comer a pizza ruim que ele fria que eles pediam lá. Mas, cara, isso... São os tijolos, né? São os tijolos que fazem. Que fazem a edificação. E por isso que, né, isso... Eu gosto muito de uma frase. Eu não vou nem chutar de quem é essa frase. Porque eu sei que... Quem disse é o autor dela definitivamente não é que é o Milton Neves, o jornalista esportivo, o publicitário, enfim, todo mundo que eu conhece. Que fala que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E é mais ou menos isso, né? É verdade. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, mais sorte você vai ter. É verdade. Nesse aspecto, eu realmente me considero um profissional muito sortudo, sabe? Porque... Realmente, porque eu tive muitas oportunidades. Eu tive muita, entre aspas, sorte. Mas eu estava preparado, eu estava no lugar certo, eu estava pronto para aproveitar essas oportunidades, né? Exatamente. Eu acho que isso aí é bem importante. Então, essa é a dica para o jovem, né? Você quer ter sorte para o jovem profissional? Você quer ter sorte? Ah, esse cara tem sorte? Está em uma empresa grande? Então, assim, faça a sua sorte, né? Sim. E quanto mais você trabalha, mais sorte você vai ter. Isso não tem dúvida. Ah, não. Nos bastidores, a gente conta umas histórias, mas assim, a gente percebe isso muito na prática no Cybercast, porque a gente grava todo dia. E quando a gente não grava um dia, provavelmente a gente tem duas, três gravações do outro dia para compensar esse dia. Então, todo dia a gente está ali se conectando com pessoas novas, conversando, pesquisando e indo atrás do que é realmente o mais novo do mercado e também aquilo que funciona. Então, a gente acaba se conectando com muita gente e através disso a gente acaba, sim, desenvolvendo laços, conexões como o Davi. Meu, quando a gente foi fazer a pauta, que é o Fábio que costuma fazer a pauta, ele falou, olha, tem o lado do McDonald's que a gente pode falar, mas tem esse lado aqui do problema que ele passou de saúde. Meu, e aí ele falou, não tem como eu falar do McDonald's quando a gente conhece a história do cara que passou os problemas de saúde dele. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí a gente se conectou, e ali a Bárbara sugeriu, poxa, a gente viu a sua história e tal, o que você acha de você contar a sua história num podcast? E aí ele topou e a gente fez e em breve está aí no mercado já. Eu sou fã do tal do Davi Grimber, eu já falei, esse cara é realmente diferenciado. Ele é muito gente boa, mas vamos continuar com a pauta que senão o Fábio me mata aqui, como jornalista ele já deve estar aqui, meu, você já está falando muito aí. E eu já falo demais, você tem que me interromper porque eu falo muito. Não, não, perfeito, perfeito, Fernão, perfeito. Agora eu queria te perguntar sobre a Stellantis, você falou que tem menos de seis meses, mas desde maio deste ano você é diretor, vou até falar aqui bem pausadamente, porque é um cargo bem grande e tem bastante coisa que você faz, mas você é diretor global de estratégia, planejamento, monitoramento de performance na área de comunicação corporativa. Isso. Ufa, eu queria saber quais são as suas atribuições nessa função, Fernão, você podia contar um pouquinho para a gente? Vamos lá, eu brinco que eu não tenho mais cartão de visita, eu preciso de um banner de visita, eu falo assim, olha, está aqui, mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que a vantagem desse título tão grande, Cleiton, é que ele é bem literal mesmo, então, o que você faz? Eu faço planejamento, monitoramento de performance e estratégia, mas vamos lá, então, esses três pilares são bem importantes dentro da comunicação corporativa. para explicar um pouco do meu cargo, eu gosto sempre de dar um passo atrás e explicar como é que está estruturada a comunicação corporativa dentro da Stellantis. Como eu falei, a gente responde, nós temos um vice-presidente executivo global que responde por comunicação corporativa, sustentabilidade e filantropia. São três braços dentro desse cargo que o Bertrand Blass, que é o nosso vice-presidente executivo global, tem, essas três responsabilidades. E dentro da comunicação corporativa, ela é uma estrutura matricial e ela tem quatro pilares principais, ou quatro, digamos assim, divisões, vamos colocar dessa forma, principais. A comunicação corporativa global, da qual eu faço parte, é um desses pilares. Você tem as regiões, e aí, eu gosto de falar que o mundo de Stellantis é dividido em seis regiões. Nós temos a América Latina, América do Sul, desculpa, América do Sul, perdão, América do Sul, América do Norte, Europa alargada, e a gente fala de Europa alargada porque daí inclui Rússia e inclui os países que faziam parte da antiga União Soviética, Oriente Médio e África, China e Ásia Pacífico. Então, essas são as seis regiões. E claro, que todas essas regiões, exceção feita a China, que é um continente por si só, mas claro, dentro dessas regiões, você tem os países. Então, falamos de comunicação corporativa global, onde eu estou inserido. Antes de eu assumir esse posto na comunicação corporativa global, eu era responsável pela comunicação da América Latina, da FCA, da Fiat Quais dos Automóveis, durante os primeiros quatro meses da fusão de Stellantis, quatro, cinco meses quase, eu respondia pela comunicação na América Latina também, por Stellantis, e agora com essa função global. Então, o terceiro pilar é o pilar das marcas, e só para vocês terem uma ideia, apenas de marcas automotivas dentro do Stellantis, nós estamos falando de 14 marcas. Isso sem contar as marcas de mobilidade, sem contar os bancos, o Mopar, que é a parte de peças, pós-vendas, etc. Então, só de marcas automotivas, nós estamos falando de 14 marcas. E também as funções. Estão repetindo as quatro, comunicação corporativa global, regiões, marcas e funções. Então, eu sou um desses oito líderes, um desses oito heads que reportam diretamente para o Bertrand Blass dentro da comunicação corporativa. E essas oito disciplinas dentro da comunicação corporativa cuidam de temas como relações com a imprensa, sustentabilidade, filantropia, comunicação com funcionários e com líderes, mídias sociais e digital. Então, você vê que tem um cabedal bastante de eventos, você tem um cabedal bastante diverso de disciplinas da comunicação. Em uma dessas disciplinas, é aí que eu entro. É a parte de planejamento, estratégia e monitoramento de performance. Por quê? Nós, o meu time, funciona como como a cola, digamos assim, como a liga que tem que garantir que essa matriz funcione, porque, de novo, nós estamos falando dos quatro pilares, corporativo, regiões, funções e marcas, e auxiliar e liderar a questão do planejamento dessas atividades, da estratégia de comunicação, primeiro de tudo. Então, qual que é a estratégia de comunicação? Isso está em construção, porque a gente falou aqui do bebê gigante, do gigante, que, na verdade, é um bebê de seis meses. Então, essa estratégia, tanto a estratégia corporativa de Estelantes, ditada por o nosso CEO, Carlos Tavares, um português que vive na França há muitos anos já e que está desenhando com todos os outros VPs executivos e muitas outras pessoas do time essa questão da estratégia global. Portanto, a estratégia de comunicação global da Estelantes também está em construção e ajudando, auxiliando, servindo, como eu usei essa analogia da cola, que ajuda a conectar, ajuda a fazer funcionar esses outros pilares da comunicação. Seja do ponto de vista da estratégia, também do planejamento, então, entender o que as diferentes atividades, o que as diferentes disciplinas estão programando, estão planejando. Uma vez, o Bertrand Blasch usou uma imagem que eu gosto bastante, acabei incorporando para mim, que falou assim, olha, Fernão, a sua função, você é como a torre de comando de um aeroporto. Você tem que garantir que os aviões vão pousar e decolar sem que, evidentemente, ninguém bata. Então, você tem que garantir que esse fluxo, você tem que garantir que esse tráfego está sendo respeitado, está sendo harmônico e as coisas estão acontecendo da forma que elas devem acontecer. E, naturalmente, até quase como uma consequência de tudo isso, você está cuidando da estratégia, se você está ajudando a fazer, a formular o planejamento, você também tem que monitorar a performance disso. Está dando certo? Quais são os resultados que você está trazendo? Quais são os KPIs que nós temos que observar como função, como a função da comunicação corporativa, mais ISG, sustentabilidade, e filantropia. Então, basicamente, tentando dar uma explicação concisa, é isso, essa é a minha responsabilidade dentro do grupo hoje como diretor global desse grupo de estratégia, planejamento e monitoramento de performance. Espero que tenha ficado claro usando essas analogias aí, qual é a nossa responsabilidade. Os exemplos ficaram muito mais claros para a gente que está acompanhando aqui no vídeo e também para quem está ouvindo a gente aqui no InsiderCast. E você fala com muita paixão, a gente está com a oportunidade de ver o teu vídeo, até convido o Insider que esteja escutando, que também acesse lá o YouTube para acompanhar. O Fernando, ele fala com muita paixão e brilho nos olhos quando ele fala da Estelantes, quando ele fala da profissão e quando ele fala das atividades que ele exerce. E, mais do que isso, a gente notou que você é um executivo que fala com muita humildade e isso me chamou muita atenção nessa entrevista que você está passando para a gente, apesar de ocupar um cargo de tão alto escalão, porque envolve uma liderança global, você é uma pessoa que transmite também muita humildade quando fala do teu passado e como interliga com o teu futuro também. Isso nos chamou atenção aqui no InsiderCast. Bacana, muito obrigado. A gente que agradece. E a gente gostaria de falar, Fernão, a gente queria aprender um pouco mais com você. Você já deu algumas pinceladas aqui durante o episódio com relação à sua trajetória profissional, que você começou de baixo, revisando classificados ali do jornal, depois partiu para um jornal do grande ABC, que foi uma grande escola para você, você falou, foi uma grande escola para você, inclusive, a gente viu uma matéria, uma matéria publicada da universidade que você fez, que é a Universidade Metodista, onde eles fizeram uma matéria com você falando, ó, o ex-aluno, e foi muito legal você reconhecer também as suas raízes, onde tudo começou, onde você se formou. Achei muito interessante isso na pesquisa que a gente fez ali de campo. Legal. Outra coisa que a gente queria saber também, a gente só costuma ver as vitórias, todo mundo costuma ver o Fernão venceu, hoje ele é um executivo classe A, porque ele é um sul-americano que está numa empresa predominantemente europeia, você já falou que já é um líder diverso por conta disso, mas ninguém sabe muitas vezes o que você passou para chegar até esse ponto. Geralmente a gente costuma só falar as vitórias, brasileiro tem muito isso, às vezes acaba falando, não, ele conseguiu por algum jeito, mas eu não... É a sorte, é a sorte que a gente conversou. Exatamente. A gente queria saber como que você chegou, qual foi o seu caminho que você trilhou e a gente queria se inspirar um pouco com essa história e aprender um pouquinho com você. Olha, em primeiro lugar, obrigado por achar que eu só posso ser inspiração para alguém, isso é muito legal de pensar isso, essa responsabilidade e até essa oportunidade de repente se inspirar a trajetória de alguém, isso é muito... Por um lado, é muito lisonjeiro, mas por outro lado, isso traz uma responsabilidade muito grande, então, o que é muito bacana, isso é realmente muito legal. Cara, eu acho que a parte principal que eu posso dizer, Fábio, a dica principal é essa do de ter muita sorte, né? Então, o trabalho é muito para você ter muita sorte e aí, isso passa um pouco também por você entender, ter a humildade, ter a visão, ter a lucidez, né? De você fazer o melhor de cada oportunidade, né? As coisas, de novo, acho que passa muito pela fé que você tem, pela forma como você encara o mundo, etc., mas entender que, citando aí o filósofo Walter Mercado, nada acontece por acaso, né? Então, as coisas, você entender, claro, você tem maneiras de você ir direcionando o seu caminho, né? De uma forma ou de outra, de você saber, mas, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, lá em 1998, eu tinha muito claro para mim, e isso desde pequeno, desde que eu me dou por gente, que eu ia fazer faculdade para ser narrador esportivo, meu sonho sempre foi ser o José Silvério, sempre foi ser o José Silvério, para quem não conhece, José Silvério é, para mim, o maior narrador do rádio esportivo brasileiro, aposentou, voltou a trabalhar agora, ele está numa outra rádio que eu não me lembro o que é, mas fez carreira na Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes, e infelizmente não pude conhecer o Silvério, um dos sonhos que eu não consegui realizar, mas quem sabe, ele ainda está por aí. Mas, enfim, eu tinha convicção de que eu ia ser eu estava fazendo jornalismo para ser narrador esportivo, e a faculdade, e aí o estágio no Diário do Grande IPC, que depois eu fui efetivado lá, isso sem falar da oportunidade, do aprendizado muito legal na Gazeta de Santo Amaro, mas isso vai te abrindo outras portas, vai te abrindo outras possibilidades, e vai me dizer, poxa, isso aqui pode ser interessante, vamos ver o que é isso, então, você explorando as diversas portas que abrem-se para você, ou que você abre um pouco das boas coisas, e por exemplo, a comunicação corporativa, eu jamais, se você perguntasse para aquele moleque Fernão em 97, 98, se você imaginava que dali em 21, 22 anos, você ia estar trabalhando em uma empresa multinacional, fazendo comunicação corporativa, imagina, não, eu sou jornalista, eu vou escrever matéria, eu vou narrar jogo, imagina, que é isso, então, ser antenado no sentido de estar aberto a essas possibilidades, de explorar essas diferentes perspectivas, então, isso é muito interessante, você ter, de novo, trabalhar para você ter sorte, para você criar as oportunidades, realmente se empenhar, acho que você ter, você gostar do que você faz, ajuda muito, também não vou me lembrar quem incluiu essa frase, não sei se é de Oscar Wilde, mas enfim, fala que trabalho com o que você ama, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, é isso mesmo, se for Hemingway ou Oscar Wilde, não sei exatamente quem, não me lembro quem forjou essa frase, mas passa muito por isso, então, você trabalhar com paixão, você fazer algo, porque, isso de, ah, não, eu vou procurar a carreira do futuro, então, eu vou fazer engenharia, TI, não sei o que, todas que são, todas carreiras maravilhosas, enfim, todas com muito mérito, mas, é isso que você quer, é isso que você gosta, é isso que te, realmente faz você acordar, de manhã cedo, e fala assim, puta, que legal, hoje eu tenho um dia inteiro de trabalho para fazer X, eu tenho um dia, em que eu vou fazer as coisas que eu realmente gosto, que eu realmente amo, que eu tenho empenhado, isso ajuda demais, e acho que isso, e com isso, as coisas boas tendem a vir naturalmente, para você, isso tende naturalmente a ajudar a construir, a sua felicidade, e uma coisa acaba puxando a outra, e uma outra dica que eu sempre dou, Fábio, e Bárbara, e Clayton, para todo mundo, especialmente para quem está começando, é, aprenda a falar inglês, e aprenda a falar um bom inglês, porque, primeiro, é o seu ticket para o mundo, é o ticket para o mundo, por incrível que pareça, é muito difícil, ainda é difícil, você encontrar, no mercado de trabalho, profissionais, que realmente tenham, um inglês, que eu chamo de inglês profissional, o inglês, não precisa ser um inglês proficiente, mas um inglês profissional, ou seja, de você conseguir, se comunicar, com, clareza, corretamente, falar, não precisa falar, com o sotaque britânico, do Harry Potter, ou falar com o sotaque perfeito americano, do âncora da CNN, não, mas você se fazer, você entender muito bem, você se fazer entender muito claramente, escrever, de novo, corretamente, você não precisa escrever, citei aqui, dois grandes autores, anglófonos, o Hemingway, o Oscar Wilde, você não tem que ter essa pretensão, de que você vai escrever como Hemingway, ou como Oscar Wilde, mas, escrever corretamente, enfim, porque isso naturalmente, vai te abrindo portas, e de novo, por mais comodity, que isso possa parecer, não é, é difícil você encontrar, profissionais realmente, que tenham esse inglês profissional, então invista nisso, invista nisso, acho que, também, para quem tem oportunidade, eu sei que infelizmente, isso não é para muitas pessoas, seja você estudar inglês, da forma que é possível, seja na escola, ou seja, publicar um curso, etc e tal, para menos pessoas ainda, infelizmente, mas ter a oportunidade, de viajar, de repente fazer um intercâmbio, ter uma experiência, isso realmente, você cresce, tanto do ponto de vista da língua, do domínio da língua, quanto do ponto de vista, de expandir isso culturalmente, mas de novo, isso aqui infelizmente, no nosso país, tão grande, tão desigual, isso é uma oportunidade, que talvez, 1%, 2% da população, se tanto vai ter, mas, existem formas, de você buscar, de você tentar aprender, tentar, hoje, esse mundão que a gente tem no YouTube, das redes sociais, da internet, você tem também tanta coisa legal, tanta coisa bacana, que pode te ajudar, e esse é um investimento, que pode parecer coisa banal, mas não é, não é, isso faz realmente uma diferença, eu nunca me esqueço, o André Kifuri, filho do Juker Kifuri, ele falava, que no começo, da carreira dele, como jornalista, ele era conhecido, na redação, como o menino, que falava inglês, e isso, abriu uma série de portas, deu uma série de oportunidades, para ele virar, esse super jornalista esportivo, que ele é, mas, por quê? Ah, porque, independente, não tem nada a ver, com o fato, dele ser o filho, do Juker Kifuri, porque ele é naturalmente, muito competente, tão competente, quanto o pai, o pai vai dizer, que o filho é mais até competente, do que ele, mas, ele era, então, algumas oportunidades, digamos assim, se abriram para ele, porque ele era o menino, que falava inglês, e isso, e vai, realmente, vai te abrindo, uma série de portas, uma série de perspectivas, então, vale muito a pena, acho que isso é uma coisa, que eu, enfim, se é que, se é que, tem alguém interessado, no conselho dado, é o conselho que eu daria, para qualquer pessoa. Olha, Fernão, eu me arrisco a dizer, que, as pessoas não estão, não estão só interessadas, no conselho, mas, como em te conhecer mais, porque foi, para a gente, um privilégio, uma honra, receber você aqui hoje, conhecer, quem é esse cara, apaixonado, por comunicação, apaixonado, por esporte, que ele deixou, claro, aqui no final, sem dúvida alguma, apaixonado, por radialismo, né, por locução esportiva, então, quer dizer, que a gente quase foi, assim, parceiro também, porque eu sou formada em rádio e TV, o Fábio é o nosso jornalista aqui, mas eu estou com o pezinho mais no rádio, a gente quase se cruzou, então, e é... uma das frustrações que eu tenho na minha carreira, foi não ter trabalhado em rádio, é uma coisa que eu, enfim, mas não vamos falar disso, mas hoje existe essa possibilidade, de um novo rádio, que se chama podcast, nada mais é do que o bom e velho rádio, nessa telinha menor, numa telinha, onde quer que você esteja, seja aqui no Brasil, ou aí pelo mundo, como a Estelantes, foi muito legal de ver, como o Fábio falou aqui, a tua humildade, a tua simplicidade, o teu pé no chão, é muito fácil, quando a gente sobe, a gente se deslumbrar, mas manter a raiz, é o que faz a nossa essência perdurar, ao longo do tempo, muito legal saber que você tem contato com o nosso padrinho, aqui a gente tem um padrinho e uma ladrinha, a nossa madrinha é a de Nova Selo Goldoni, do Instituto Vasselo Goldoni, e nosso padrinho, é o Davi Grimberg, né, então, muito legal de ter você aqui, falando dele, e, infelizmente, agora é a hora de dar aquela notícia chata, que a gente não gostaria de dar, mas estamos chegando ao final do episódio, ah, ah, vamos lá, eu queria que você deixasse o seu recado final, e as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, vamos lá, primeiro, primeiro não, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, foi um prazer imenso estar com vocês, espero que eu tenha contribuído, tanto para essa trajetória super bacana, que vocês estão construindo no Cybercast, parabéns, o trabalho que vocês fazem é bem legal mesmo, e é uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes, nós comunicadores, nos comunicamos mal entre nós, a gente comunica mal o que a gente faz, e a gente está tão preocupado em atender o cliente, em comunicar o que os nossos clientes, internos ou externos, precisam que seja comunicado, que a gente esquece de comunicar a gente mesmo, por isso que eu acho que iniciativas como essa, o trabalho que a Berge faz, Comunique-se, Mega Brasil, então, eu bato palmas, os jornalistas de companhia, eu bato palmas mesmo para esse pessoal, porque nós comunicadores, que somos tão bons em comunicar os outros, às vezes somos carentes de comunicar a gente mesmo, então, o trabalho que vocês fazem, o que esse pessoal faz realmente para mim, tem um valor inestimável para a nossa posição, para o nosso trabalho, e agradecer, e deixar, enfim, espero que todas essas dicas, eu falo bastante aí, que isso tenha deixado aí algum, tenha plantado alguma semente, ou tenha deixado alguma mensagem legal, que faça sentido para alguém, espero que o meu discurso apaixonado sobre o fale, aprenda a falar inglês, tenha ressonância aí, especialmente para nós que somos comunicadores, e essa questão de você estar aberto, estar aberto para, o comunicador naturalmente tende a ser uma antena, de capturar as tendências, e comunicá-las, e passá-las para frente, mas isso é muito legal também, esteja aberto às outras possibilidades, e trabalhe, trabalhe, estude, vai atrás, acho que tudo realmente vale a pena, quando a gente busca esse aprendizado, quando a gente tem essa disposição de aprender, de construir, então acho que é isso que eu poderia deixar aí para vocês, e as minhas redes sociais, bom, eu gostaria de deixar o meu LinkedIn, que é onde eu acho que eu tenho mais, mais a contribuir, eu confesso que eu não sou um usuário, não sou um usuário assíduo de Twitter, não sou um usuário assíduo, eu leio muito, leio muito Twitter, leio muito Instagram, leio muito Facebook, não sou um usuário ativo de postar muito, onde eu posto mais é no LinkedIn, então vocês podem procurar, Fernão Silveira no LinkedIn, sou eu mesmo que estou lá, embora eu também esteja nessas outras plataformas, não sou um TikToker, então desculpem aos TikTokers e fãs do TikTok, não estou lá, embora ache que é uma plataforma bastante interessante, com alguns seus usos, então quem me procurar aí, mas eu sugiro que procurem o LinkedIn mesmo aí, que é onde eu acho que eu tenho mais a acrescentar para a discussão, do que nas outras plataformas, que são mais pessoais mesmo. Pô Fernão, então não tem dancinha no TikTok? Cara, vou ficar devendo, eu vou prestar um favor para a humanidade, e não vou mexer com isso, o que é melhor? Não, o TikTok é uma boa rede, mas ela ainda está maturando, acho que para o mercado corporativo, eu acho que ela ainda não tem uma entrada muito fácil, tem que ser muito bem estruturada, tem que pensar muito bem, de maneira bem estratégica ali, para não pagar mico. Enfim, é um terreiro fértil, mas ainda tem, enfim, tem alguns frutos, tem algumas árvores para crescer ali ainda. Precisa alguém entrar e mostrar, olha, dá para fazer assim, aí o pessoal começa a aparecer. A gente está fazendo muito bem, não podemos diminuir também, mas enfim. Ainda não. Que legal, Fernando, obrigado por ter participado aqui com a gente, obrigado por ter aceitado o convite. Meu, foi sensacional esse bate-papo, eu tenho que confessar aqui, que eu não sabia que você conhecia o Davi Greenberg, deixa eu mexer na câmera aqui, que eu estou sendo cortado. Pronto, agora sim. Eu não sabia que você conhecia o Davi, foi muito legal, quando você começou a falar, ele não é atleta, eu falei, ele não gosta do cara, porque eu fui falar isso, mas no final deu tudo certo. Fernão, muito obrigado novamente, Bah, muito obrigado, Fábio, muito obrigado. Eu queria deixar aqui no encerramento, alguns insights que eu tive, o Fernão não tem dança no TikTok, como eu disse, mas brincadeiras à parte, a primeira é, eu sempre, não sei o Pernão, mas eu falo isso algumas vezes, que é o seguinte, quem vê crachá, não vê ralação. Principalmente para a geração mais jovem, como eu disse no episódio, eles têm essa ilusão de que as coisas vão ser fáceis e tal, que só porque eles são um pouco mais alternados com a internet e com as novas tecnologias, eles acreditam talvez que quando entrar no mercado de trabalho ou no mundo cooperativo vai ser mais fácil, e não vai ser, cara, você vai ter que ralar um pouquinho, até porque como ficou claro no episódio, eu super concordo com o Fernão, trabalhar, ralar, cria caráter, porque lá na frente você vai precisar ter caráter, essa é a verdade, não é papo de gente velha, que não é papo de cringe, como o pessoal está falando, a nova gíria, não é não, gente, lá na frente você vai precisar ter caráter, você vai precisar ter um pouco de casca grossa, você vai precisar ter um pouco de resiliência, e a gente só cria resiliência quando a gente rala, quando a gente realmente aceita desafios que a gente acredita que não poderia superar, e a gente supera. Cara, quantas vezes eu já passei madrugadas editando vídeo, áudio e tudo mais, resolvendo problemas, tanto os meus problemas, porque eu já fui criador de conteúdo por muito tempo, e ainda sou criador de conteúdo, mas hoje eu trabalho para empresas, tanto também para empresas, já passei algumas madrugadas aqui quebrando a cabeça e resolvendo, e quando vem outras pendências, o que acontece? Fica mais fácil, por quê? Porque você já tem a pele, você já desenvolveu músculos emocionais, vamos usar um termo aqui um pouquinho mais refinado, então tem que ralar sim. Outra coisa é o seguinte, ter uma empresa diversa, inclusive, eu falo isso em alguns episódios também, mas é bom sempre repetir, principalmente nos cargos de liderança, agora que a gente conversou com o líder multicultural, me fez perceber o seguinte, ter uma empresa inclusive diversa, traz lucro, torna a empresa antifrágil, porque se acontecer algum problema, vão ter várias ideias, de vários pontos de vista, de várias perspectivas para resolver aquele problema, e torna a empresa também perene, que significa o seguinte, resistente ao tempo, e também faça o que você ama, principalmente no começo, não vai ser fácil, principalmente para quem está começando a carreira também não vai ser fácil, você vai ter que ralar, não tem como fugir, não dá desculpa que, ah, eu não gosto de fazer isso, não, faz, faz, rala, desenvolve os músculos emocionais, desenvolve a pele grossa, a cascadura, e aí com o tempo, o que você vai fazendo? Você vai setando em direção aonde você quer chegar, e você vai ver que, pode demorar alguns meses, pode demorar alguns anos, mas você vai chegar lá, por quê? Porque você traz um objetivo, e você desenvolveu caráter, musculatura para chegar lá, então esses foram os meus insights, obrigado Bá, obrigado Fábio, e eu acho que agora vou deixar a bola com o Fábio, Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton. Falando um pouco dos meus insights aqui, a gente sempre volta a falar da empatia, de se colocar no lugar do outro, impressionante, todo episódio, a gente vê o quanto é valioso, você se colocar no lugar da outra pessoa, se você quer conquistar um objetivo, pense como ela está pensando, se você quer vender algo para o seu cliente, pense como ele está pensando também, e tudo isso passa pela empatia, e o líder multicultural precisa ter a empatia na sua essência, e como o Fernão falou, comunicação não violenta, saber se comunicar de uma forma adequada, é fundamental, não só para o líder multicultural, mas para qualquer pessoa, e quando se fala na comunicação não violenta, que move muros, move geografias, esse desafio se torna ainda maior, e com relação a outros temas que o Fernão falou aqui, muito interessante uma frase, eu vou até repetir essa frase que ele falou, que cada um de nós traz um caldeirão dentro de si, e quando ele fala isso, eu fico lembrando das experiências que cada um de nós devemos ter, para quem está começando a carreira, o quanto é importante ir adicionando ingredientes dentro desse caldeirão, faz um trabalho, um estágio, muda para uma outra área totalmente diferente, estude uma coisa totalmente diferente da sua área de atuação, e vai colocando mais ingredientes desse caldeirão, para esse caldeirão ficar cada vez mais saboroso, e você poder usufruir mais ainda no futuro, essa frase veio muito de encontro com o episódio de hoje, que a gente está falando dessa liderança multicultural, e a gente imagina dentro dessas culturas totalmente diversas, o cliente também é diverso, como o Cleiton falou, você consegue ter um produto mais diverso também, e começa a ter o respeito entre as diferenças, o que o Fernão falou. Aprendi muito nesse episódio, Fernão, muito obrigado pela tua presença aqui no Insidercast, Insidercast, obrigado Cleiton, obrigado Insiders, e obrigado pela multicultural Bar Rodrigues. Obrigada, Fá, muito obrigada, somos todos aqui muito multiculturales, mas eu queria deixar uma pergunta, exatamente com o recado que o Fá deixou aqui no final, relembrando a fala do Fernão. Quantas multiculturalidades compõem a sua vida? Quantos ingredientes compõem o seu caldeirão? E quantos outros ingredientes você vai adicionar nessa receita? Tem um que é fundamental, que a gente falou aqui, e que a gente percebeu no Fernão, que é a raiz. Sem a raiz, a gente não consegue plantar uma árvore sólida, que dê tantos frutos, e que quando as sementes caírem de novo no solo, gerem outras árvores, tão bonitas e tão legais quanto essa. Estar aberto a receber novos insights, novas oportunidades, ter a coragem de se arriscar, de se jogar no escuro, de dar um salto de fé, de saber que o não você já tem a certeza, então vai atrás do sim. A sorte que o Fernão falou. Muitas vezes é a gente arriscando que a gente tem sorte, a gente tentando que a gente consegue. Aqui no final do episódio, a gente já estava se despedindo do Fernão, e eu pude ver no bastidor que duas pequenininhas entraram no lugar que ele estava. Com certeza essas duas pequenas vão ter um puto exemplo, desculpem a palavra, mas é isso, quando crescerem. Que personalidade incrível, que tinha tudo para esquecer da sua essência, da sua raiz, mas não esqueceu, e nem vai esquecer, e que usa dessa essência, dessa raiz, na empatia para lidar com quem trabalha com ele. E que, olha, não são poucas pessoas. Fernão, muito obrigada por esse episódio. Obrigada por mostrar para a gente que não importa se, de novo, são pessoas lidando com pessoas no final do dia, o nosso chavão máximo aqui do Insidercast, não importa se você é um head global, se você é o estagiário que busca a pizza fria, todo mundo tem a aprender e ensinar. Então, muito obrigada por dividir isso com a gente. Cleiton, obrigada, Fá, obrigada, Insiders, obrigada pela audiência de vocês em mais de, agora, mais de 120 episódios. Estamos na sétima temporada do Insidercast, e a gente vai ainda muito longe, porque a gente, como a gente sempre fala, a gente aprende, a gente transmite para vocês, e estamos aqui sempre querendo aprender cada vez mais. Muito obrigada pela audiência de vocês, e já sabe, né? Se quiserem seguir a gente no Instagram e no LinkedIn, arroba Insidercast no YouTube também, e se tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no contato arrobainsidercom.com A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!